Música Música Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Ao que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Seja o domínio Pelos séculos Dos séculos Poderoso Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma Seja por ti Oh Deus Oh Deus Celestial Na presença Dos serafins Querabins E dos santos Que já estão Junto de ti Toda a criação Por toda a eternidade E canta os teus Quem somos nós Para que nos ame Tanto assim Quantas vezes Paiamos em dar-te Reverência E honra Temos perdido Temos perdido O temor Do Senhor Ou trocado Por um breve abraço Ou por um beijinho Em tua presença Ensina-nos O temor Do teu nome Ajuda-nos A andar Em tua santidade Para que Nos acheguemos A ti Para que Te adoremos E juntamente Com as hostes Celestiais Cantemos Da tua misericórdia Tua bondade E do teu amor Sem fim Toda honra E glória Pertencem a ti Só tu És digno Deus Todo poderoso Criador Dos confins Da terra